Abertura Abertura Jeliko Abertura Lisbo Abertura Abertura Sviše Bićko O que temos a capacidade, Butič, do Brajana Osića, vamos ver se querendo o jogo, não vai. Para o 4º jogo, ele vai espreendido o Krivoni Alivin Huskanović, Garciceni, Zilića, Vimić. o 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 Obrigado por assistir.